Salve galera do Mundo da Pesca, sejam todos bem-vindos a mais um Na Fisgada Podcast. Galera, vocês que estão acompanhando a gente aí no YouTube, sigam também nossas redes sociais no Instagram, arroba nafisgadapodcast e arroba kikopescarino. Pessoal, espero que estejam bem posicionados, bem acomodados na sua casa, onde você estiver para ouvir ou assistir essa resenha que vai ser incrível. Trouxe aqui uma galera show de bola, mais uma vez aqui no nosso podcast, faz acho que um ano que eles vieram e retornaram. Sejam bem-vindos, Vitor e Vincent da Vicam. Valeu Kiko, obrigado mais uma vez pelo convite. Ah, o prazer é meu, né? Cara, eu disse na abertura faz mais ou menos um ano e foi logo depois da feira de novo, né? Foi na feira que a gente se conheceu. A gente se conheceu na feira de 2022. E é verdade. E logo depois vocês vieram no programa. E não é por isso que vocês voltaram, foi coincidência, a data, né? A data, né? As amizades, né? As pescarias. Já fizemos umas pescarias, né? Já viramos amigos hoje, né, cara? Não, mas é um prazer sempre estar aqui. Ah, eu quero agradecer. Voltaremos muitas, muitas vezes, se Deus quiser. A gente está à disposição. É, eu fico feliz com isso, cara. E, pô, vamos falar um pouco da Vicam aí nesse um ano. Um ano cresceu demais, evoluiu demais. Eu estava acompanhando, né, lendo algumas coisas sobre a Vicam. Vocês começaram, né, com a pesca. E hoje vocês já estão em mais de 10 segmentos aí de rolamentos. É isso mesmo? Corrige. Isso, exatamente, Kiko. A gente começou com rolamentos, né, de alta performance pra molinetes e carretilhas. E hoje, assim, posso diria que a gente tem 50% a 50%, né? 50% do faturamento é de rolamentos ainda pro pessoal, né? Ou cliente final, ou oficina, ou a loja de pesca. E os outros 50% são outros mercados, que é competição de carrinho, tem rolamento industrial, esporte sobre rodas. A gente acabou diversificando um pouco e entrando no mercado de rolamentos mesmo. Não, mas isso é bacana, né? Porque é muito amplo o mercado que você está, né, cara? O rolamento, ele... Pô, vai pra tudo. É automóvel, indústria. E aí você foi se aperfeiçoando. Vocês foram se aperfeiçoando nesse mercado e encontrando cada vez um nicho maior, né, cara? É, sempre procurando os nichos que buscavam rolamentos de performance. E a gente acabava encaixando nisso por ter rolamentos de performance. E acabamos descobrindo outros mercados. Rolamento pra equipamento hospitalar, F1 schools, um monte de coisa. É um monte de coisa. Outro dia vocês... Acho que foi na feira que vocês me contaram, ou foi numa pescaria que a gente fez. Pô, porta é de banco, né? Ah, é. Isso é dos discos, né? Discos de três. Acho que tem alguma relação, né? Sim, sim, sim. Eu tu vi que... Sim, sim, a gente agora... Isso foi novidade também. É, a gente está trabalhando com outro material, não é o material dos discos, né, dos drags ali. É um material diferente que a gente acaba... Nesse material em si a gente importa... Desculpa. É nacional, né? A do carbon drag a gente acaba importando. Então é um pouco mais fácil até de trabalhar com uma indústria nacional. Mas é um material totalmente diferente. Mas a pesca, né? Até você comentou a pesca que nos impulsionou pra isso. Ah, sem dúvida. Porque está lá no site, o pessoal entra... Pô, é rolamento... Eles fabricam micro rolamento, vamos entrar em contato com eles. E aí acaba que a gente atende outros mercados por realmente estar ali, né? Na internet. Acho que isso... Mas vocês fazem um trabalho buscando esses outros mercados também? Ou está acontecendo? Eu vou te falar que a gente não... Hoje a gente não tem tempo pra prospectar. Prospectar. Que bom, né? Isso é bom. Sim, sim, isso é ótimo. Está com muito trabalho, né? Mas é óbvio que, assim, quando a gente recebe alguma demanda... Pô, eu tenho um protótipo de um equipamento... Que nem o Vincent colocou, um equipamento hospitalar que vai rolamento. A ideia hoje, né, da Vicam, é fornecer solução em rolamentos. Porque não adianta eu falar... Pô, você tem esse equipamento? Tô aqui um rolamento de aço inox convencional ou de aço cromo ali. Às vezes o equipamento, ele esquenta, ele precisa de um material que aguente alta temperatura, que aguente a lubrificação ali por mais tempo. Ou que não, ele precisa ser de metal por algum outro motivo. Então a gente acaba fornecendo a solução, né? Entendendo o problema e fornecendo o melhor rolamento ali. É, a gente não necessariamente vai prospectar, mas quando chegar esse cliente com uma ideia diferente, uma proposta diferente, a gente vai tratar ele sensacionalmente para tentar entender o que a gente pode fazer. A necessidade do cara. A necessidade dele e se a gente pode poder entregar aquilo para ele. E ultimamente a gente está aparecendo em alguns mercados que a gente não conhecia, mas que a gente consegue entregar com qualidade também. Ah, que bom, cara. Eu acho isso incrível. Eu falei na feira, agora na Trade, com algumas pessoas que também trabalham no mercado brasileiro com produtos. E cara, vem mais uma empresa surgindo, né? Surgindo não, já está aí, a Vicant já é consolidada, mas crescendo cada vez mais no mercado brasileiro com produtos para nós. Eu acho isso sensacional, cara. E, porra, só tenho a agradecer, porque vocês estão contribuindo, não só com a pesca, mas com o Brasil, né, cara? O mercado no geral. E isso é legal, você se sente, assim, como dizer, fervoroso, realizado. Vocês veem esse negócio acontecer, assim, também dessa forma. Primeiramente, obrigado, né? Assim, é difícil, não vou falar que você sabe muito bem. Mas acho que o importante ali é a gente saber que, acho que a nossa geração é muito ansiosa, né? Caramba, né? E, assim, a gente sabe onde a gente quer estar e o que tem que trabalhar é, obviamente, como chegar ali, mas também trabalhar um pouco o psicológico, porque a gente acaba sendo... Nossa, não, vamos abraçar tudo, às vezes a gente tem que escolher o que atender ali melhor. Então, o que não pode cair é sempre o que a gente conversa, é qualidade do produto e atendimento. Ah, não dá para cair a qualidade, né, cara? Hoje, quem quer referência em rolamento de alta performance no mundo da pesca? Fica? É, isso a gente pode falar bem tranquilamente. Tranquilo, acabou. Hoje, é até legal, porque há um tempo atrás a gente sempre via, né, marcas muito conceituadas, a maioria fora do Brasil. Sim. E aí, a gente se espelhava, obviamente, nessas marcas. E hoje, assim, produto a produto, a gente não fica atrás e muito pelo contrário, a gente tem realmente um produto de excelência. E eu, assim, com muita convicção hoje, eu concordo com a referência. Mas é, cara, é, você vê, aí o pessoal vai buscar alta performance e não tem jeito. No mundo da pesca, e eu creio, eu quero crer que nos outros segmentos, se não acontecer, vai acontecer, tá? Sim, sim. Mas é isso, é trabalho, né, cara? E tem essa questão de trabalhar com a pesca, igual você falou, que é algo que a gente ama. A gente é pescadores, né? É um sentimento diferente. O braço sempre vai estar ali. É um sentimento diferente você poder estar naquilo que é o seu hobby da vida inteira, você poder estar fazendo algo, estar dentro do mercado, inserido de alguma forma, etc. Aí, não só inserido, né, cara? Inserido com força, né, cara? Você me disse aqui, 50%, 50-50. Então, a Vicar é uma empresa que a pesca, ela fomenta muito, né, cara? É, ela foi 100% durante, quase 100% durante muito tempo. Ela começou na pesca mesmo. E aí, depois acabou indo porque o mercado acabou pedindo. Ela é um produto da pesca, Vicar. Eu não lembro, cara. Vamos retomar aqui um assunto. vocês já vieram no programa, mas quando vocês foram desenvolver, né, foi desenvolver o produto, foi direto pra pesca? Você só pensava na pesca? Foi, foi. Eu, na verdade, foi uma, assim, eu gostava de, né, eu sou engenheiro, mas sempre me instigou ali, eu abria a carretilha, mexer com as peças, fazer a própria limpeza, né? E acabou que, às vezes, por necessidade de troca de uma peça ou outra, eu acabei, me aprofundando mais. Então, quando eu fui trocar o rolamento da minha carretilha, eu falei, ué, mas será que eu, pô, acabou de enferrujar? Vou pôr outro de aço. A mesma coisa. Então, eu acabei indo atrás de rolamentos que poderiam ter um fit melhor ali, um diferencial. E aí, foi o interesse por rolamento, aí eu comecei a já vender os rolamentos por fora, no boca a boca. Mas aí, você já fazia ou você comprava rolamentos diferentes? Eu importava e vendia. Mas, assim, a gente, eu sempre, desde o começo, eu não queria trazer aquele rolamento convencional, eu queria um rolamento bom, porque eu experimentei o das marcas de lá de fora. Ah, você morou fora. Exato. Então, eu sabia que tinha uma diferença. Não era só, ah, vou comprar o rolamento cerâmico e chegava aqui. Tinha que ter uma precisão, o ruído, a rotação, você acaba olhando muito tecnicamente para a peça. E aí, enfim, acabamos descobrindo um nicho que era muito defasado, o pessoal... É ainda, né? Vamos deixar claro. E surgiu o interesse, o que eu achei legal da Vican é que, óbvio, tinham poucas pessoas que conheciam o Sinter, acabavam escutando sobre rolamento. Isso ficou muito mais forte depois que a gente começou a fomentar o mercado, outros meios de comunicação ali, enfim. E aí, eu achei legal. A gente acabou colocando um... Eu esqueci o ponto, mas colocando a necessidade no cliente. Então, o cliente não sabia daquela necessidade. A hora que ele viu que poderia ter mais performance, um arremesso melhor, ele acabou se interessando. Porque antigamente a gente tinha uma ideia de que para a gente ter uma cartilha melhor, a gente ia comprar uma cartilha mais nova. Sim. Porque sempre ela vinha com mais tecnologia. Muita gente ainda pensa assim. Então, só que aí a gente começa a pensar que é um eixo. E o que vai estar fazendo ele rotacionar mais vai ser a base dele, que vão ser os rolamentos de melhor qualidade. E aí, entendendo isso, a gente foi vendo. Não, a gente consegue melhorar uma cartilha comum, a gente consegue tunar ela, melhorar a capacidade dela de performance, de arremesso, com uma peça muito mais simples do que comprar um equipamento novo inteiro. E aí, você começa a dar essa opção para o mercado. Que, ó... Por exemplo, você mesmo comprou de uma Bantan esses tempos aí. Ela tem aproximadamente 30 anos. É uma cartilha que tem 30 anos. que ela estando com o eixo do carretel perfeitinho ali, ela vai performar como todas as novas cartilhas e melhor, porque ela está com um rolamento de cerâmica, de alta performance. Você vai pescar com ela em qualquer lugar. Então, você reaproveitou um equipamento que estava parado muitas vezes e você vai usar ele em alta performance. Não usar ele... Ah, vou deixar ele de segundo. Não. Você vai ter um equipamento de primeira linha. Exatamente. É, lembrando também que a corrente fala de... Ah, não. Vou colocar o rolamento de cerâmica e vou esquecer. Na verdade, a manutenção, ela aumenta, né? Tem que lembrar que, assim, é um rolamento de alta performance, mas ele, por exemplo, acho que o que você pegou, ele é aberto. Então, ele está mais suscetível a entrar em impureza. Então, você tem que estar fazendo a manutenção ali deles. Mas, fazendo isso no tempo ali correto, você vai ter eles funcionando por mais tempo. É, cara, a gente conversou já disso e a gente está nesse papo agora. Cara, basicamente isso. Me corrijam, tá? Vocês que são os caras da área. Cara, eu tenho caetilha. Não vou falar marcas, mas as tops, as médias e algumas mais comuns. Eu trocando lá o freio de disco, os rolamentos top, eu estou pescando em qualquer lugar. Eu estou nivelado na mesma régua, né, cara? Exato. Você vai ter uma performance, normalmente, muito superior até socar as carretilhas comuns, porque elas vêm com rolamentos comuns. E a gente, eu acho que é interessante a gente ver que o pescador hoje, ele tem opções com a gente. Dependendo do estilo de pesca dele, ele vai encontrar opções de rolamentos que se encaixam melhor na pescaria dele. E aí, um deles vai ser um rolamento de alta performance, só que aberto. Aí você vai ter um rolamento híbrido de alta performance blindado para quem pesca no mar, para quem pesca muito com cevadeira, quem trapode a ração. Então, um rolamento que precisa de menos cuidado e concilia alta performance. Você vai ter um rolamento 100% híbrido, que é aquele branquinho de cerâmica de alta performance também para diversas situações, mais leve, vai trazer alta performance. Então, o pescador hoje, ele consegue, dentro da Vicã, encontrar aquele rolamento que é mais interessante para ele. Ele consegue ter opções, variedades, né? É uma coisa só, né? É, não, é porque acho que, falando um pouco, completando até um pouco do que o Vincent falou, é assim, o diferencial, o nosso diferencial foi sempre oferecer facilidade, né? Porque, por exemplo, você entra lá no site, você digita lá o modelo da sua carretilha, você compra o kit completo dela. Ah, já aparece o kit completo. Exato. Agora, a modificação que a gente está fazendo no site é exatamente essa, de incrementar as quatro opções que a gente tem hoje. Falando do mercado da pesca, né? Sim. A gente tem o rolamento de asfinox, que é um rolamento convencional lá de replacement, né? Que o pessoal fala, que é de troca, enferrujou. Comum. É, a gente não está falando de alta performance. E aí, quando a gente vai para os híbridos, que são os rolamentos de cerâmica que a gente conhece, a gente tem duas vertentes, os abertos e os blindados, como ele comentou. O blindado até, era esse o ponto que eu queria comentar, ele tem a mesma precisão, então a mesma rotação do aberto, só que ele mantém a lubrificação ali por mais tempo. Mais tempo, porque ele é fechado. Ele, exatamente. E ele, como o Vincent colocou, ele evita a entrada de impurezas. Então, seja pó de ração, seja terra, enfim, às vezes o... Água salgada. É, o disco de freio que às vezes vem na carretilha, aquele que esfarela, então também às vezes... Então, assim, você tem um cuidado um pouco menor, né? Não tão frequente como o outro. Você tem qualidade e um... Pode ser um pouco mais relaxado, né? É, exato, exato. E aí, o que você pode ser totalmente relaxado é o de zircônia, que ele não tem nenhum componente... Ele é full ceramic, né? Ele é inteiro em cerâmica. Aí vai variar um pouco a gaiola no polímero ou no PIC, que é um polímero de alta resistência, ou no PTFE, que é o Teflon. Mas, enfim, é um rolamento que ele não vai enferrujar nunca. Então, assim, ele não tem nenhum componente... É, você não precisa fazer manutenção. Que opção desse? Precisa, pra você manter... Essa é perfeita de... Ele é quase perfeito. É, pra manter a rotação legal ali, é óbvio que você tem que limpar de vez em quando e... Assim, aí é seu critério usar ou não utilizar o óleo, né? É, é bem... É um tema polêmico. É, inclusive você trouxe o óleo. Sim, sim, sim. Vou mostrar aí. Claro, claro. Mostra aí, pra galera. Aqui tem o kit de limpeza e lubrificação, que aí a gente vai ter todo o... É aí, pra explicar o que é que é que dá. Aqui a gente vai ter tudo, sem preguiça. Todos os produtos necessários pra quem comprar os nossos rolamentos, ou pra quem tem seu equipamento em casa e quer fazer a limpeza deles. Aqui você tem tudo o que você precisa, aí você pode comprar na Vican direto. A gente vai ter um óleo mais denso, mais viscoso, é um óleo indicado pros rolamentos de inox internos. Ele é um óleo que a gente desenvolveu pra ele ficar mais tempo ali dentro dos seus rolamentos internos e evitar que você precise fazer sempre essa recolocação deles. Esse é que é o óleo? Esse é o mais denso. E é biodegradável e é tóxico ainda. E ele é o rolamento... Como os rolamentos internos não necessitam de alta rotação e sim proteção, ele é o rolamento mais indicado. O óleo. O óleo. E esse aqui é o óleo, o Super Speed, o óleo mais fino nosso, aquele que a gente desenvolveu pros rolamentos de cerâmica e pros rolamentos de inox do eixo do carretel. Ele é um óleo pra alta rotação. Então, pra aqueles rolamentos que necessitam de alta rotação, esse é o indicado. Nos inox, pode pingar um pouquinho mais. E nos de cerâmica, só uma gotinha. Você vai manter ele mais tempo. E esse outro tubão aí, vai sair da parecida. Esse aqui. Como é que é aqueles bagulho da faculdade? Perfume. É o seu. Perfume. Esse aqui é o nosso limpador biodegradável, ecológico, atóxico. Que ele vai ser um limpador, tanto por loja de inox como cerâmica, sem agredir o material, sem você ter que usar benzina, que é cancerígeno, pessoal. Então, toda uma questão. Ele é, até completando, ele é um... Ele é não só benéfico pro meio ambiente, né? Ele é atóxico. Não agredir. É biodegradável. Mas é atóxico também. Então, ele não vai... Não vai danar nem o meio ambiente, nem quem tá usando ele. Então, galera, dá uma ligada aqui, ó. Kitzão de limpeza, lubrificação aí da Vicam. Tá aqui, ó. E tem um mais dois. A graxa ali, ó. Alta performance. E esse aqui, qual que é? Esse é o limpador biodegradável. E vai a graxa também, que o Victor... Essa graxinha é top, mano. Essa é. Essa pode abrir? Pode, pode. Ó, a graxinha é top. Eu uso, viu? Não abre porque os meninos estão aqui. Eu uso. Porque eles me deram. Doce de leite. Não é pra comer, tá? E aí, você vê, você que tem, é um produto que vai ficar com você por muito tempo. Pra quem vai ficar com esse cuidado. É, não. Até a quantidade, a gente, né? Antes de desenvolver os produtos, a gente ficou, pô, será que manda mais óleo? Ah, não. Uma embalagem maior, uma embalagem menor? Mas assim, acho que a quantidade que tá aí vai... A não ser que você trabalhe com isso. É isso que eu ia falar, cara. O pescador comum. Ah, vai demorar muito. É, o cara vai usar bastante. É uma geladeira. Mais do que uma geladeira. E vai com um manualzinho bem explicativo também, pra aquela pessoa que comprou e tá meio perdida sobre onde usar o quê, como usar. Ah, legal. Vai todo um manual, vai um pincelzinho pra graxa. Então, é um produto completo pra aquela pessoa que ou já faz recorrente essa manutenção ou quer começar. Se você não souber onde pôr, ó, tá tudo aqui, ó. É, mostra aqui pra câmera, aqui, aquele... Aqui, ó, aparece onde as peças da carretilha, né? Obviamente que aqui vai ter onde utilizar cada produto, um pouco da característica de cada um também. Mas aqui a gente também tem a parte de onde utilizar cada um. É, eu já tô vendo ali muitas peças. Se eu desmontar inteira, vai sobrar peça aí. É, você é do que leva a carretilha na oficina, né? Ah, eu levo, assim, a manutenção básica eu faço. Mas, por exemplo, agora eu tô... Preciso trocar os rolamentos, se quiser eu já não... Sim, sim, sim. Pode dar ruim, cara, então... É, não, se bem que você pegou os rolamentos do eixo do carretilha, né? Exato. Ah, então você nem precisa abrir muito a carretilha, você facilmente consegue. Até uma dúvida, né, pessoal? Às vezes, pô, vou comprar a carretilha e não sei onde trocar. 99% da galera aqui, que pode ficar tranquilo, você vai conseguir. Não tem, se eu ver no YouTube eu consigo. Consego. É, e é a limpeza que eu acho que o pescador mais tem que se acostumar a fazer. Porque é a limpeza da parte da carretilha que vai te fazer realmente arremessar melhor. É, mas a diferença... E na maioria das carretilhas vão ser dois ou três rolamentos. Se você pensar que você vai tirar três clipezinhos e botar eles no limpador e depois uma gotinha de óleo, sua carretilha fica outra carretilha. É, outra coisa. Porque são aqueles três pontos ou dois pontos que apoiam todo o seu carretel. Então, eles que vão dizer se você vai arremessar melhor ou não. Então, é bem simples, vale a pena manter essa... Eu não sei se vocês trouxeram, mas eu sei que vocês fazem até... Vendem até as ferramentas para eles montarem. Exato. Aqui tem todas as ferramentas. Tem tudo lá, viu, meu? Essas aqui são projetos do Vitor, então acho que pode ficar melhor. Ah, não, é uma empresa parceira nossa, né? Que faz a confecção ali e... E aí a gente... Hoje a gente começou com o sacapino, né? Que é aquela ferramenta... Cara, eu não sei, cara. Eu não desculpa a minha ignorância. Eu realmente... É, tá aqui, ó. Não sei. Esse sacapino... Ah, você não tem, Kiko? Não, não tem essa ferramenta. Então você vai ter, cara. É, a Bantan tem um rolamento no carretel. É, a Bantan tem um rolamento. Esse sacapino serve para você tirar o rolamento do carretel para fazer a limpeza. Tem gente que tira no alicate, mas não recomendamos, porque pode entortar o eixo. Ele dá um manhaca. Mas ele já está na terceira versão. É bem pequenininho, não sei nem se dá para focar. Dá, dá para focar. Made in Brazil. O Made in Brazil, não sei se vai aparecer, mas... É, não, esse aqui já é muito tempo. Todas as ferramentas são feitas aqui no Brasil. Exato. É, mas aí parece uma chave L, cara. Isso, na verdade, isso aqui é mais fácil mostrar no carretel depois para você como funciona. Mas ele é uma ferramenta de duas peças, né? É, dois parafusos, né? Um que vai empurrar aquele pininho que prende o rolamento ali e o outro que vai sacar ele de lá de dentro. Ele tem uma pontinha mais... Porque no alicate ou qualquer outra ferramenta, a chance de você entortar o eixo... É grande, né? É grande. E entortou o eixo de uma cartilha... Acabou. Acabou, ele começa a balançar ali dentro. Aí o cara fala, comprei rolamento e não está rodando. Ele vai ver depois que está alguma torção que você não consegue voltar aos 100% ali. Aí vai ter... Então vale a pena... É um investimento mesmo. E essa chavezinha que você falou que é a chave Allen, né? É. Você coloca aqui para fazer o giro, para apertar, entendeu? Ah, entendi. Então é uma chave Allen mesmo. Mas ela é de uma outra forma. E essas outras? Essas daqui, ó. Esse aqui é um cone suporte. Geralmente o pessoal coloca o rolamento aqui para fazer o teste de rotação. Depois de limpeza. Ou para fazer uma limpeza, uma lubrificação, né? Ah, porque é como que você segura aquele... É pequenininho, né, gente? O rolamento. É, bem pequeno. E ele já vem com uma medida para também... Tem um ali, inclusive. Tem várias. E aí ele serve também... Ah, dá para até fazer um teste aqui. Para você ter uma ideia da medida dele, você consegue ali pelo... Ah, eu, cara, como é que apareceu um... O Iog lá, cara. Eu me perco todo com essas coisas pequenas. É, cara. Assim, o que mais aparece para a gente também é a gente que... Putz, você tem essa... O arame que prende, né? Putz, não temos, né? Porque o cara perdeu. Perdeu, provavelmente, tentando. Esse rolamento aqui é o de zircônia, né? É o zircônia. Eu vou deixar aí que ele é mais fácil de ver no fundo preto aqui, né? Esse é o, teoricamente, aquele mais... Aquele, o premium, né? O top de linha. Esse aqui é o que não enferruja. Então, esse... Você faz o teste de rotação, entendeu? Para ver se ele está funcionando bem e tal. O pessoal acaba, às vezes, até lubrificando aqui mesmo. Depois inserem na carretinha. Ah, esse aqui é um barato, cara. Deixa eu dar uma olhadinha nisso. Eu gostei. Esse aí você não tem, né? Vai ser presente, então. Levou, né? Levou. Levei. Mas é legal, cara. Bacana. Pensou em tudo, né? Vocês pensaram em tudo, cara. Essa é uma parte para o pessoal que faz manutenção também. Ou que vai começar, né? Ou que vai começar. A gente... Vamos começar, tem que perfeccionar isso aí, velho. A gente sempre deixa claro que a gente atende todo esse mercado de manutenção. Se você tem uma oficina, etc. A gente tem todo um catálogo de produtos em maior quantidade, etc. Então, tanto para o consumidor final, quanto para o pessoal de manutenção logística. Ah, legal. Essa daqui é uma chave porca ali para trocar ou ajustar alguma coisa na manivela. Às vezes você tem que tirar, né? Para... Essa aí eu conheço. Esse daqui é um... Na verdade, chama saca rolamentos, né? Ele ajuda também a tirar aquele araminho que pulou, sumiu. E ele serve também para você, depois que tirou o araminho, você sacar o rolamento. Porque às vezes ele está tanto da tampa quanto do ajuste fino. E também alguns modelos de carretilha, tem o Kinobe, alguns, principalmente os Shimanos, que você precisa colocar essa ferramenta ali dentro para retirar a capa do Kinobe para você ter acesso ao parafuso. Exato. Ah, então os caras já dominam tudo, cara. Tem algumas coisas aqui que eu estou pensando um pouco, eu vou reproduzir mais tarde na minha mente, né? Entrou. É, mas foi pensando exatamente em... Vou sentar aqui e fazer a manutenção. O que eu preciso que a gente... O que é necessário para o cliente que quer fazer isso em casa, seja ele mais organizado ou mais relapso, ele vai ter ali o que ele precisa. Uma pergunta, cara. Vocês vendem todos os aparatos, tudo para o cara fazer a manutenção. Eu não sei, o cara pegar e... Olha, eu quero mandar a minha carretilha para vocês instalar isso, vocês fazem? Não. Hoje não, mas a gente tem... Inclusive é uma vertente ali do... Entre parceiros, né? É, a gente tem as oficinas parceiras, a gente tem as oficinas parceiras que acabam absorvendo esses trabalhos, né? E a gente indica porque utilizam nossos produtos. Mas tem ideias aí a surgir. É, a coisa é trabalhar, né, cara? Exato. No momento a gente indica muito parceiro, tem muita oficina parceira. Hoje o seu público final é mais... Desculpa. Hoje o seu maior público na pesca. É o consumidor final ou são as oficinas? Pô, eu vou te falar que dentro daqueles 50%, é 50%. Assim, a gente tem dentro da receita da Vicam, hoje é 50% pesca e dentro do 50% da pesca é dividido. 50% consumidor final, 50% são lojistas, mestres de oficina. Ó, os lojistas compram o seu produto para revender? Isso. A grande... A gente trabalha com dois tipos de lojistas hoje, né? O lojista é dono de loja que às vezes compra o kit para deixar lá e a pessoa comprar para revender, né? Que trabalha também com os rolamentos. E tem o mestre de oficina, que é o cara que às vezes, né? No fundo da casa, como renda extra ali, ele acaba comprando para utilizar esses produtos para, né? Obviamente, arrumar ou melhorar a performance dos clientes amigos dele. Então, a gente atende essas... Ah, legal, cara. Então, vocês estão ali entreinhados mesmo no negócio para atender todo mundo. Isso é bacana, né, cara? Porque eu vejo algumas empresas, não estou nem falando da pesca, no geral. O cara desenvolve um produto, acabou, meu. É isso, se vira, emenda com o outro, precisa de uma perninha falar com o terceiro, com o quarto. É, quem está no meio está... É, não, vocês estão atendendo tudo, cara. Isso é bem bacana. E começou só com o rolamento e você foi desenvolvendo. Isso é legal, cara. Hoje em dia também, algo que deu uma grande mudada junto com os rolamentos são os discos de freio, né? Discos de freio. Que antigamente você ficava refém, né? Sua carretilha deu aquela gastada, é normal, os discos vão gastar. Não, acaba. Ainda mais a gente fala os de pesqueira de pesqueiro, etc. Quem utiliza carretilhas menores para peixes maiores, vai ter um desgaste maior. A gente fica meio refém disso, troca a carretilha. Hoje em dia a gente tem os discos ali para todos os modelos. Aqueles que não estiverem no site, só entram em contato. Vocês fazem, né? A gente produz sob medida. Isso é, isso eu lembro. Se não tiver, eu faço. É, porque... Não tem problema, eu resolvo. Foi daí que surgiu os discos para as portas giratórias. Para as portas giratórias. Porque a gente não tem como ter acesso à medida de todos os discos. Só que o cliente, ele pega, ele abre a carretilha dele e manda para a gente as medidas numa régua comum mesmo. A gente reproduz para ele, envia para ele. Ele vai ter uma carretilha antiga ou nova. Tirou uma foto ali e mediu, você... Perfeito. Já era. Não, foto é o que eu mais gosto também. Às vezes, né? O cara, putz, eu não sei mexer no paquímetro. Não, só põe ali e tira a foto que a gente lê. E já tem... Porque, ainda mais nos discos, uma diferença de um milímetro ali, não vai porque o material dele já é mais abrasivo, já traz mais drag. Então, é um produto que vale a pena. Quem troca, não volta atrás. Uma boa pergunta. Você falou que veio na minha cabeça, cara. Você falou mais drag e tal. O disco é disco, né? Isso. Ele vai te proporcionar mais drag ou ele vai te dar o mesmo drag? Sei lá, estou com uma carretilha lá, a brisa. Tem lá, sei lá, acho que é nove quilos de drag. Se eu colocar o de vocês, ele vai proporcionar mais drag? Vai ficar a mesma coisa? É, eu posso te falar assim. Hoje a gente tem carretilhas que já vêm com discos de freio, né? O nosso disco, ele... Assim, obviamente, ele vai melhorar o drag para uma carretilha que não tem disco de freio em carbono, né? Desculpa. Hoje a gente já tem carretilhas que vêm com disco de freio em carbono. Mas o material é diferente também. O material do nosso disco, ele não esfarela. Hoje em dia a gente tem alguns discos... Eles são muito bons, mas com o tempo, depois de um certo tempo de uso, você acaba... Malhado, né? Eles acabam desgastando. Um monte de... Uma meleca que mistura com graxa, óleo e fica todo aquele pó... Parece um pó de grafite. Mas sim, melhora porque a gente faz os discos, né? Além de fazer sob medida, muitas vezes a gente até estreita um pouco mais o diâmetro interno. Então, assim, às vezes você pega aquela carretilha que só tem a bordinha do... Você aproveita mais o espaço. Então, a gente aumenta um pouco a área de superfície de contato ali para ter mais fricção, né? Nos discos. Mas assim, ele vai proporcionar... A ideia também não é você travar a carretilha porque vai acabar danificando o coroa. Então, assim, tem que saber, obviamente, utilizar porque são fortes. Se você trava realmente... Vai travar. Vai travar. Vai travar. Então, tem que ter um certo cuidado, né? Porque você está, às vezes, fazendo um upgrade numa carretilha que tem as peças, né? Num material um pouco mais leve. Mais simples. E você está colocando um drag maior. Mas sim, melhora bastante. E em relação aos drags, a gente tem que lembrar... Sempre bom informar aqui. Aquilo que é informado pelas marcas não necessariamente vai se manter por muito tempo de drag. Principalmente se você trouxerá da China lá, meu amigo. Vamos ser bem claros. Mas se você pegar o drag, ele naturalmente pode chegar com 9 quilos a entrega dele. Só que a partir de duas, três pescarias, ele vai se acomodar ali. Ele vai ser baixo. Ele vai diminuir. E aí, essa questão... Os nossos discos de feio de carbono, a intenção deles é se manter por mais tempo em alta performance. É, isso. Sendo ainda... Mantendo aquela performance sem soquinho, sem travar. Então, sem aquele desgaste que você vai pescar um ano, ele vai estar solto. É realmente melhorar o equipamento, né, cara? Porque isso aí acontece. Eu mesmo, cara. Eu compro equipamento, cara. Eu compro nacional, eu compro importado, eu compro de todo canto também. Falei pra vocês, acabei de comprar um molinete ontem, cara. Porra, desculpa, né? Tinha necessidade. Aí ele vem. Ele vem em Portadão, vem lá de sei lá de onde, lá de Xangai. Quem gosta, gasta, né? Ah, mas é, cara, é difícil pra gente isso. E aí, ele vem lá, sei lá, 10 quilos de drag. Eu não sei a qualidade do trem que tá vindo. Ele pode ter. Ele pode ter. Mas foi a durabilidade, né? Exato, exato. E pensa, é muito mais simples. Utiliza ele ali até a hora que você sentir que ele perdeu. Aí procura com a gente. Talvez seja aquela cartilha muito diferente, muito diferente. A gente corta sob medida. E resolveu. E você já volta. E você já volta. Ó, esse aqui é presentinho ali, ó. Poxa, de bola. Agora eu tô com o kit completo da vincana. Você já tinha os fluidos, né? Tenho, tenho lá. Eu uso, pô. Incentivando o cara a cuidar dos equipamentos. Mas isso, cara, isso é legal. Não é só incentivar eu, né? Tem que incentivar todo mundo. Porque é caro, né, cara? A pescaria é cara. Sim, sim. A pescaria é cara. É a nossa joia, né? Tem que cuidar bem. Cara, você vai... Ó, os seus produtos também não são os mais baratos do mercado. Mas por quê? Você oferece qualidade. Sim. Tirando o... Não é uma brincadeira. Eu tô falando sério. Você vai comprar um equipamento melhor, ele é um pouco mais caro. Você vai fazer uma pescaria diferente, melhor, ela é um pouquinho mais caro. Cara... É, você acaba, assim, é um tema muito polêmico, né? Porque você melhora, por exemplo, ah, pô, embalagem, em qualidade. Ah, é... Primeira vez que você fez as ferramentas, por exemplo, você usou um material, uma tintura. Aí você viu que não, não fica legal, vamos anodizar. E aí é um pouco um processo mais caro. Então, assim, é mais caro também porque você pensa, pô, eu quero que aquilo ali dure, que aquilo ali seja uma vez só que a pessoa vai... Exato, exato, cara. E não tem nada pior do que você ir pescar e você não pescar do jeito que você queria porque seu equipamento deu pau. Puta, cara! E quem nunca viu, quem foi pescar na Amazonas, fez, arrumou todas as caetilhas, né? Chegou lá, o freio não funciona, o rolamento tá travado, etc. Não vale a pena isso. E se a gente gasta caro, tanto na viagem, quanto no equipamento, vale a pena investir em algo que é muito mais barato do que uma caetilha nova, do que etc. Sim, o que é vendedor, né? É, o vence é bom. É bom de venda. Tá no lugar certo. É, a função, né? É bom de venda. Mas, cara, isso é legal. Eu gosto do produto de vocês, cara. Exatamente. Eu sou um cara que eu não desfaço, tá? Eu tenho um problema sério com o equipamento. Às vezes eu acabo dando alguma coisa. Ó, tá ali, ó, o pezão. O pezão chegou ali, ó, o pezão tem uma oficina ali, top de linha SOS Pescador aqui no Rei da Pesca. Uma vez, eu não sei nem se ele vai lembrar, mas eu cheguei lá com uma titã, mano, uma caetilhazinha. Puta, velho, deve valer sem conto, cara. Falei, mano, eu quero arrumar e quero trocar manivela. Ele falou, mas isso aqui o pessoal não faz isso. Falei, cara, mas tem valor. Tem um valor esse time, cara. Beleza, arrumamos lá e tal, ficou top. Eu uso ela até hoje, de vez em quando. Mas é isso, cara. Se o cara mete um rolamento da hora, um freio de disco da hora, melhora muito mais, né, cara? É, não, e o pessoal... E é legal até você comentar isso, porque eu vejo muita gente, às vezes, comprando uma carretilha de um valor mais baixo, colocando rolamento. E aí, o cara, pô, eu não quero mais a carretilha. Ele vai lá, tira o rolamento, vende a carretilha com o rolamento. Ah, eu vejo. E acaba usando em outra... A gente vê até, às vezes, os rolamentos sendo vendidos no mercado ali, paralelo. Não, mas aí vai acontecer, né? Ou então, vejo muito também os caras vendendo carretilha por aí, é com rolamento vican. É com rolamento vican. Isso dá uma necessidade... Isso é legal. E lembrando que a gente falou dos rolamentos, mas todos esses três rolamentos de performance, a gente dá um ano de garantia deles. Ah, é legal. Porque as pessoas que buscam, às vezes, comprar de fora, etc., não tem essa proteção de uma marca que está aqui. Ah, a gente fez. O suporte que a gente dá, tanto para o lojista quanto para o consumidor final, ele pode ficar tranquilo, que ele vai ser... vai sair satisfeito. Ah, isso é legal, cara. Agora, vamos mudar um pouco, vai, né? A gente falou bastante, Davi Cama, quando que é a próxima pescaria, hein? Vamos falar de pescaria, né, cara? Você, eu estou meio chateado com você, o cara é o rei dos dourados agora. Acertou, né? O cara acertou a mão, fez umas pescaria, fez aquela comigo, talvez você e seu irmão, mas uns amigos nossos, tirou o douradão, fez outra douradão e agora a próxima? Pô, eu acho que a gente tem que ir no mesmo lugar, né? O dourado acabou agora, né, cara? É verdade, a época do dourado acabou. Mas, assim, foi legal, né? É uma pescaria que, sei lá, junta uma galera, mar ali, você acerta um dia bom, é isso, você vai acabar dando... Sucesso. Foi um em um milhão também, né? Não é todo dia. E toda pescaria foi engraçado, né? Porque a gente estava na quarta-feira sem gente para ir, faltava três pessoas. Eu ia para outro lugar. Aí, o Kiko ia para a Peritioga, a Cananeia. Eu ia para a Cananeia. Aí, eu falei assim, o Kiko, tem essa pescaria, tá afim? Ele falou, ó, tô com outra, mas talvez... Afinal, veio ele, o parceiro dele, rolou e foi... A gente que não pegou dourado, a gente pegou muito xarel branco. Pegamos bastante. A gente cansou de pegar xarel branco. Foi bem, bem boa a pescaria. Olhete, né? Não, olhete, olho de boi. Saiu olho de boi. Não sei que pegou olho de boi, né? Não, todo mundo acho que acabou pegando. É, eu, infelizmente, não peguei nem olho de boi. É, não, pegamos. Pegou um dia bom, né, também. Pegamos um dia... Ah, pescaria, cara. Choveu um pouquinho, né? Choveu um pouco. O mar não estava tão calmo também, mas acho que se tivesse calmo não estaria bom. Cara, pescaria no mar não tem muita lei, né, cara? Porque a gente, primeiro, não sabe se o peixe vai comer. Depois a gente não sabe se aquele dia, o que vai entrar, o que vai bater. Exato, sim. Acho que isso que é o que mais me atrai, né, cara? A imprevisibilidade da pesca, né? Você nunca tem exatamente... Você pode imaginar o que vai acontecer. É, você vai pensando em algumas coisas, né? Mas você nunca vai ter plena certeza. Essa imprevisibilidade, eu acho... Eu saio, cara, eu confesso, eu saio pra ir pro mar, eu tenho um kitzinho de... Que eu vou começar a pesca, é sempre a mesma coisa. Aquela varinha, aquele molinete, e o gigue, o primeiro é o prata, não importa se ele tem 30, 15, 20 gramas, é ele que vai pra água. O meu é o glow, o seu vai o cromado, o meu vai o glow primeiro ali. É o que... Aí vai, cara, às vezes dá certo, às vezes não dá. Falei agora em Cananeia na última. Pô, todo mundo falando, meu, tô saindo muito na superfície, muito na superfície. Falei, pô, eu vou tentar na superfície pra ver se eu pego um peixe maior. Eu tava vendo, saindo um monte. Aí todo mundo lá no gigue, pegando, 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 e eu lá a manhã inteira na superfície. Pô, tá ouvindo, cara. Ouvindo, é, burro, é, não sei o quê, é o peixe aqui. Eu tava até já... Tava nem tomando cerveja, nada, que eu tava começando a ficar impaciente. A hora que acertei o primeiro, só vi o cara olhando de lado. Eu falei, ó, peixe é... O que que era? Era um bonito. Peguei uns quatro bonitos na sequência. Foi na sequência, meu. Tirei um, sangrou, pum. Quando eu olhei pro lado, meu, os caras todos arrancando o gigue, cara. Trocando os perfis. Aí começa o desespero. Aí vai jogar da cabeleira, vai, para que não sei o quê. Que nem o Douradouro, né? Foi, meu amor. Era pra ser meu, lembra? Era pra ser meu. Ele veio, ele veio, seguiu até... A gente viu ele até a borda do barco, só que aí... Todo mundo jogou, o barco virou até de lado. Só que aí o Popper acabou ganhando... Ah, que bom que entrou na linha de alguém, né? É, não, é. E foi isso, vocês foram sacando, hein? Se esse peixe entra, ia jogar a vara de lá de longe, viu? É que ele que achou, né? Ele que... É, ele que subiu. É, ele tava na ponta, né? No barco, ele é o Dourado aqui, aí todo mundo, aonde? Ele seguiu a minha, quase conseguiu. Não, não, nem deu. Eu confesso que eu não consegui nem arremessar, que foi você, o Júnior, tinha um rapaz lá que tava... Tava aí. Ajudando lá. Ele já tava na outro lado, sabendo assim. Mas eu falei, mano, foi muito engraçado, mas foi da hora, cara. Foi legal. E aí, agora eu vou dia 27 de maio, eu tô indo lá pra Ilha Bela, na Operação Mirazira, lá o Henrique, gente boa. E até acho que foi... Tá enxova? Cara, tá mudando a temporada, né? Ele fez uma baita temporada agora lá de Dourado, e ele pega mesmo, muito Dourado, ele vai nos pontos lá, ele... Deve ter trator, essas coisas. Ah, tem, tem. Ele diz que ele tem um secret point lá, um point secreto dele, que ele leva a galera lá. Mas tá acabando, então não sei o que vai entrar agora. Talvez venha agora Sororoca, Choba, né? Frio, né? Frio, gente, é. Mas, pô, você acertar meia dúzia de Sororoca ali, cara, só se sashimi... Tendo peixe no dia ali, já... Até sem peixe a gente gosta, né? Até sem pegar peixe. Entendeu? A gente começou a acertar lá em Canané, uns peixes menores, eu não lembro o nome, cara, é um peixe que eu não sou acostumado a pegar, mas era um peixe pequeno, um quilo dava, assim, parecendo com os tamanhos do carapau comum. Sim. Aí o piloteiro, acho que ele queria mudar de lugar pra tentar alguma hora, quando ele viu que a gente tava ali, meu... Feliz. Felizão, mas ele falou... Fazer o dia... Ele olhou e falou, esses caras... É, aqui que a gente vai ficar. Vamos pegar 400. Exato. É, aqui é... É complicado, né? Mas você muda e aí para de pegar. Acabou. Acabou. É muito arriscado, né? É uma estratégia... Ah, eu já tive. Ah, a própria pescaria que a gente fez na queimada, que a gente mudou o ponto do charéu, a gente falou, o cara... Ah, meu... É, a gente se precipitou. A gente se precipitou em mudar daquele ponto, né? Porque a gente foi buscar o outro, voltou, acabamos pegando de novo lá, né? É, voltou e eles estavam por ali, naquela região, aí pegamos mais alguns. É, mas é que é aquilo, né? A gente fica pensando também, um lado fala, não, fica aqui, o outro fala, pô, tá bom, deve estar bom em qualquer lugar. E vamos tentar outro peixe, né? É, mas... A gente estava numa pegadeira de charéu branco, mas era um tamanho médio, pequeno, né? Sim, era pequeno. Mas todo mundo pegou e a gente falou assim, ah, vamos ver se a gente acha o melhor, mas... Voltando para lá. Ah, mas eu estou com dois caras que pescam no mar aqui bastante, cara. E isso é legal de falar. Charéu pequeno, você deve ter dois quilos, aquele charéu, por ali. É diferente de um tamba de vinte, né? Olha, ele pega na varinha ali, o bicho come linha, vai embora, é outra pegada, né, cara? Charéu branco engana muito. Ah, eu sou suspeito para falar, porque... Assim, óbvio, comecei na pescaria de pesqueiro, mas depois que fui para o mar, para mim, mar é... É outra folha, né, cara? É, eu acho que inevitavelmente você acaba... Eu gosto, às vezes, né, mais de pescar no pesqueiro, enfim, mas... Sim. Mas a maioria das pescarias sempre acaba indo para o... É, você acaba... Vai conhecer um pouco de tudo e no final você acaba indo para algo que é mais sua casa. É o que te atrai mais, né, cara? É normal. Eu adoro a pescaria de mar, mas eu acho que a de Tucunaré ainda me pega mais do que para ele, pega o mar para ele. Eu sou fascinado em pescar a Tucunaré, mas, enfim, vou para o mar com a maior felicidade do mundo. Acordo três, não durmo... Ele está falando que Tucunaré, mas está indo a primeira vez esse ano. É, mas não, para lá, né? Mas é um Tucunaré no geral, não é só lá que tem Tucunaré, né? Exatamente. A gente sobrevive no Sudeste. Mas é isso, eu até falei outro dia na rede social, cara, eu falei assim, olha, eu respeito e pratico todas as modalidades de pesca, mas o mar eu acho ele diferente mesmo. E o cara às vezes pode achar a tilápia ou outra traíra, que eu também acho do caramba, viu? A pesca de traíra eu acho animal, velho, na verdade, cara. Gosto também. É, então, o tamba, cara, assim, eu gosto muito, mas eu cansei um pouco até. Eu fiz nos últimos dois anos, eu fiz um tour pelo Brasil aí quase que inteiro. Mas nos maiores pesqueiros, é, nos grandes pesqueiros, né? Porque não dá para falar inteiro, muito pesqueiro. Nos grandes pesqueiros, cara, desculpa, é a mesma coisa, cara. O tamba de 30 do Arujá e o tamba de 30 da Fazenda Paraná, ele é tamba de 30, cara. O que vai mudar é o ambiente do pesqueiro. Sim, sim, mas você já está esperando ali no fundo também pegar um bitelo desse, porque você sabe que tem... Ele está lá, é. É, o mar é aquilo, eu não sei. Pode não pegar nada, mas pode arranjar um tour. O rio, né, você vai atrás do Tucularé, pode ser que você pegue o de 80, o menorzinho, entre um outro peixe. É uma variedade, né? O pesqueiro, cara, não é uma crítica, pelo amor de Deus. Eu amo esse fim de semana, eu vou passar o fim de semana no pesqueiro. Mas está aqui, é um quadrado e as espécies do peixe estão ali. É até listada na entrada do pesqueiro, geralmente. Eu valorizo, eu acho que ele é uma porta de entrada sensacional. Ah, não, absurdo. E você vê um pessoal que só pescou em pesqueiro a vida inteira e sai pescando bem pra caramba, quando vai para o mar artificial. Porque a pesca de pesqueiro está se... Está dando uma mudada, né? O pessoal busca novas técnicas, etc. Então, pessoal, eu acho que é uma porta de entrada interessante para a família, a gente que está começando, etc. E eu gosto também de ver isso. Eu gosto, eu acho isso legal. E o próprio pesqueiro, Vince, ele entendeu essa necessidade. Então, eles também estão trazendo espécies diferentes para o cara pescar de artificial, o cara tentar uma modalidade diferente. É, tem pesqueiro até com tucunaré aí. Tem um monte, tem um monte, né? Não, tucunaré do Açú. Sim, sim. Black Bass. Não, o próprio pescar lá. Os maiores amarelos que eu já peguei na minha vida foram lá. Ah, lá tem um monte, pegamos um monte. Os três amarelos estão cheios. 50 e pouco centímetros, muito peixe. Agora, galera, aproveitando aqui, a gente está falando muito de pescaria. E se você for pescar, você precisa se proteger do sol. Então, está aqui as camisas King Brasil, proteção UV+, para a sua pescaria e para os demais esportes, viu, galera? A King não faz só camisa para pesca. É corrida, praia, tem um monte de coisa. Boné, calça, sapatilha. Então, dá uma consultada lá na King e não vai ter problema com insolação, com queimadura. Pelo amor de Deus, tá? E outra coisa aqui, galera. Olha aqui. Vai para o pesqueiro, vai para o rio. Aqui, ó. P40, massinha da massa da boa, lá do meu amigão Klaus. Garantia que é o seu peixão fisgado. E não é só massa lá, hein? Lá tem essência, tem furadinha, tem uma variedade de rações. Então, dá uma procurada lá. Massa da boa também, para garantir a sua pescaria. Galera, nós vamos fazer um sorteio aqui, ó. Camisa da King. Pode pôr o boné da Vican. Pode pôr o boné, eu ia falar exatamente isso. Vou pôr o bonézão da Vican aqui também, porque esse aqui eu tenho um que eu passei a mão dele aí já na feira. Então, vai ser uma camisa da King e um boné da Vican aqui. Mesmo sistema. Primeiro que digitar a palavra-chave lá no nosso chat ao vivo, vai levar 15 dias para retirar comigo. Dá um print, manda para mim que eu vou conferir lá. Quem vai falar a palavra-chave? É o ouvinte ou o ouvinte? Eu mandei. Eu mandei a última, né? Mandei na última, agora é ele. Então, Vican, né? Palavra-chave, Vican. Palavra lá. Digitou Vican, vai ganhar o bonézão da Vican e uma camisa da King para retirar comigo no prazo de 15 dias. Beleza, galera? Vamos retomar aqui com os meninos. Massa essa massa. Massa essa massa, cara. Massa da boa, boa. O Klaus é gente boa pra caramba. Amigão nosso aí, tá ajudando também aí. Esse é um negócio que o pessoal fala, não, mas faz uma diferença absurda, né? Eu vejo que o pessoal agora tem uma essência de tudo. Tá, tem. Ah, não, só tá batendo na de banana. Faz muito tempo que eu não ganho pesqueiro, mas eu vejo muito. Não, só tá batendo na de banana. E realmente, só tá batendo naquela... Cara, tem dia que, né? O peixe opta por alguma coisa, mas ainda assim, eu tenho algumas coisas, assim, relacionadas a pesqueiro na minha cabeça. Posso estar completamente equivocado, quem sou eu, pra cagar a regra, cara? Mas você tá ali pescando de cevadeira, então você tá ali o tempo inteiro, geralmente jogando a ração do pesqueiro. Sei lá, vou dar um exemplo. P40, você tá ali jogando um quilo de P40, então você põe uma ração de manga ou de qualquer outra... Aí pega, você fala, pô, pegou por causa da ração, será que não foi porque eu criei aquele volume e o peixe passa abocanhando na gente? Ele não dá. Opa, peraí, deixa eu tirar isso aqui, essa aqui... Eu acho que na pescaria de ração, quando ela é... Quando você tá pescando ali na cevadeira, cevando pra valer, e aí você vai ficar pouco tempo com ela na água, palminha, etc. Aí o peixe vai, acho que no visual. Agora você vai fazer um chicotinho e deixar lá, aí beleza. Essa é a diferença, concordo. Mas eu acho que no bolo de ração ali é como se fosse um EVA mais bonitinho pra eles ali. É, mas eu sempre vou pegar geral, velho. Deixa eu entender, mano. É, essa variedade de sabores acho que dá bem agora na época do inverno que o peixe começa a ficar mais... Alguma coisa que se destaque, né? Mas... É, cara... Na pescaria de espera, eu acho que essa de batida de cevadeira vai ser uma antena, vai ser uma miçanga, vai ser bem próxima, é mais visual, eu acho. Cara, porque... Tem um bolo de coisa. Cara, eu já conversei com diversos biólogos. Eles falam que tem as diferenças ali, claro, os caras são cientistas, eles... Mas, no geral, eles falam que o peixe come tudo. Então, cara, ele tá ali, passou... A ração que se alimenta o peixe no pesqueiro é aquamil, não sei o quê. Aí você tá jogando aquamil, que é o que ele tá acostumado. Aí você pôs uma outra diferente no seu direitinho, ele escolheu aquela. Ah, meu... Ele comeu todas. É, pô, peraí, né, meu... Me ajuda, né? Tem alguns pesqueiros que tem, eu lembro, do Dois Palmitos, do Três Irmãos, que tinham... Era famoso por pescar com banana. Ah, os Três Irmãos ainda se conhecem. Então, aí você... Essas, eu acho que são iscas que valem a pena você... Mas fazem parte da história daqueles peixes que foram alimentados com banana, viu? Então, você vê realmente uma maior produtividade com essas iscas. Agora, de resto, eu acho que mais vai ser na opção. Tem um bolo de ração ao redor, é uma outra bolinha igual e ele vai... Mano, aí... Ó, eu nunca vi, tá? Eu vi algumas coisas em TV, alguns filmes... Depois passassem naquele bolo, sugar uma. Olha aí. Vai o bolinho. Tá bom, né, mano? É, pelo amor de Deus. É claro, quando entra nesse assunto aí de miçanga, EVA e tal, aí é um contraste diferente, aí tudo bem, né? Ele vê um contraste, alguma coisa diferente. E aquelas, como chama anteninha, né? As anteninhas ali também tem ele... Às vezes ele pega tudo, né? Pega tudo. É, que lá você tem... Exato, ele olha lá. Tem o... A antena, a ideia é criar um bolinho de ração. É, é. É que eu não costumo pescar com ração quando eu me pesqueiro porque eu não gosto de ficar repondo ela. Então, eu vou fazer o palminho com miçanga, eu vou fazer o palminho com miçanga... Ah, é mais prático, né? Seja bem-vindo, é o time da preguiça, viu? Eu acho mais prático. Ô, vocês têm que me traduzir. Ah, não, é. São estilos ali. A que você pescava, lembra? Boinha, boinha. Ah, sim, sim, sim. Aí, hoje em dia, você pode usar um palminho com uma miçanga pra baixo, com uma ração. Ah, tá um palminho. Aí você tem que ficar pôndo a ração e a ração vai quebrar. Exato, aí eu prefiro usar uma miçanga pra baixo. Ah, não, com certeza, com certeza. Agora enfim. É, então você piscou bastante assim também. Ah, e o meu estilo de pesca em pesqueiro, cara, igual agora a gente vai fazer a noturna lá, eu jogo duas boiapão lá e vou puxar uma asqueira, meu. Se puxar a vara lá, toca a carne, né? É, mas esse rolê aí tem churrasco, aí já era, né? É, a gente passou a infância, a gente tinha muito no Pantanócio. Nossa, o que mais, né, cara? Piscava bastante lá, gente. Agora, vamos retomar aqui. Vicam, projetos ainda pra 2023, tem alguma novidade? Tá trabalhando alguma coisa diferente que ainda não existe no mercado? O que você tem em mente? Vocês têm em mente? Bom, a gente tá expandindo a marca também pros Estados Unidos, ainda tá num processo engatinhando. Você vê? Eu sei que você deu uma olhadinha nos rolamentos de lá, que você me contou da outra vez pra desenvolver o teu, agora você já tá levando o teu pra lá. É, espaço ali, a gente fomenta o quê? Aqui acho que é um bilhão e meio de reais por ano, né? A pesca movimenta um bilhão e meio de reais por ano. Aqui é pouco, né? Lá são 15 milhões de dólares. Então, assim, deve ter uma fatiazinha ali pra gente, com certeza. E, assim, é óbvio, isso é um projeto mais a longo prazo, que a gente tá, né, já terminamos o site lá, né? Então, agora vai ser uma parte de marketing, né? De fazer o site chegar a quem precisa ali. Pra cá, né? A gente tá indo pra essa parte, né? Não, a gente nunca vai largar a pesca, porque foi onde a gente surgiu ali. E é o que vocês gostam. É, exato. Mas, assim, a parte de rolamentos, né? Rolamentos industriais me fascina bastante, porque eu sou engenheiro, então eu gosto, né, de lidar às vezes com empresas, tanto que ele tá ficando agora com a parte de atendimento de varejo, lojistas, né? O pessoal de oficina. E eu tô indo um pouco pra outros mercados, né? Que seria, às vezes, carrinhos, protótipos, equipamentos odontológicos. Skate. Skate sobre roda. Aquilo que foge da pesca, ele acaba... É, eu acabo pegando mais o atendimento de empresa. Ah, legal. Tá arrumando tempo pra divulgar? Não. Era uma pergunta. Só pra trabalhar pra ele mesmo. Ah, que bom, cara. Se tem que ver que a coisa tá cada vez melhor, cara. Mas, é o que você falou. De produto aqui, eu acho que ele não falou muito, mas tanto o rolamento híbrido blindado quanto o 100% cerâmica são novidades que vieram. Ah, sim, sim, verdade. O 100% cerâmica já veio no finalzinho do ano e hoje em dia o blindado também é algo que veio nesse ano. A gente não vê essas opções no mercado, no Brasil. Essas opções são nossas e demorou pra gente conseguir soltar elas, da forma que a gente gostaria, na performance, na precisão. E aí é mais uma forma de você atender as diversas áreas da pesca. Porque não adianta eu falar que o mesmo rolamento vai funcionar pra todas as áreas da pesca. Não. Algumas pessoas já se especializam tanto, elas conhecem no material que elas buscam algo mais específico. Quem vai atender a necessidade dela? É, exatamente. Isso é legal, cara. É, não. Esse ponto é verdade. A gente acabou esquecendo, mas esses dois rolamentos foram lançamentos recentes. Ah, então são lançamentos. Sempre procurando coisa nova. Cara, e você vê que legal, né? Eu acho que você me disse, vocês me disseram, que demorou quase dois anos pra ele desenvolver o primeiro, pra chegar do jeito que você queria. É, na versão... Hoje ele tá na quinta versão, né? Não, tudo bem. Mas quando você começou... Demorou mais até, Kiko. Demorou mais. Ele chegou na quinta versão ano passado, então a gente começou em 2019. É, uns três anos. Três anos eu colocaria. Pra chegar num... Pra chegar num... Nessa excelência. Pra você pôr pra vender, não. Não, não. A gente começou desde a versão 1 trabalhando e foi melhorando, né? Sim. Você não troca o carro parando... O pneu do carro parado, né? Você vai trocando em movimento. Não, mas quando... O que eu tô falando é quando você fez o primeiro. Pra você chegar no primeiro, você tinha me dito, foi alguma coisa assim perto de dois anos. Ah, não, não. Trabalhando. Foi, assim... Pra gente começar a comercializar, demorou em torno de uns seis meses. Ah, de um tempo. Porque vinha a amostra, aí, pô, não. A gente aperta mais a gaiola, mexe na precisão, então ele acaba rodando menos. Aí volta... Não, solta mais a gaiola. Na hora que volta vem uma amostra mais barulhenta. Não, a gente precisa... Então foi nesse... Até que achou a precisão... Agora você já tem aí a base do circuito e você vai desenvolvendo pra outros setores, pra dentro da pesca perfeiçoada. As versões foram se aprimorando com a necessidade daquilo que a gente ia vendo que ia acontecendo. Por exemplo, ah, esse rolamento tem um aço, no começo tinha um aço mais... mais simples. Aí você vai melhorando pra dificultar ele de oxidar, uma gaiola melhor. Aí você tira a proteção. Você vai modificando de acordo com o que o pescador responde pra você. As primeiras... É, são as melhores... As primeiras... As melhores testes, né? As primeiras versões, elas eram mais estridentes, tinham mais ruído. Hoje em dia, ele é quase impercente. E é engraçado que a gente tem... Às vezes a gente posta alguma coisa na internet ou faz algum post, tem um pessoal que comprou a primeira versão. Então, sei lá, três, quatro anos atrás e às vezes você vê uns postos tipo, eu tenho a primeira versão, tá funcionando muito bem ainda. Isso é legal, né? Não, mas quando você lançou a primeira versão, você já lançou pra ser um negócio top. Aí a gente vem só melhorando. Cara, é igual o carro. Teve o... O Gol tá aí até hoje, né? Sei lá, um exemplo. Fusca chegou onde chegou. Enfim, nos primeiros rodas. Ah, tem muitas ferramentas também, né? Por exemplo, esse sacapino aí... Esses dias um pessoal... Um pessoal, acho que é... Pesca 2. Pesca 2. Ele postou ali um sacapino, a primeira versão que a gente fez. E era um... Sabe? Um busco pra caramba. Parecia um martelo de toro ali, mas... Eu lembro que ele acabou... E ele usa ainda e ainda é funcional. Ele só... Ele era extremamente funcional. Ele só não servia pra um modelo de carretilha quase. É, que era... Que era uma Venator específica que precisava entrar dentro do carretilha pra funcionar. E eu lembro que foi até com aquele Guilherme do mundo da pesca. Ele que... A gente acabou enviando na carretilha, ele não funcionou, a gente modificou e aí funcionou perfeito pra ele. Ah, que cheio de bola, cara. É sempre daquilo, né? Vai... Você vai fazendo... A resposta que você tem daquilo que precisa melhorar ou não, a gente vai tentando acertar. Mas nenhum produto é solto antes de ter um conhecimento dele. Ah, não. Mas ele... Porque ele não vale a pena... Tudo bom. Ah, isso aqui é uma delícia. É, hoje não dá pra dar um passo pra trás, mas você já passou dessa fase, né? De dar um passo pra trás pra andar. Você dá um passo pra trás nos seus testes em off, né? E aí, ali, você... É, exatamente, cara. Você perde ali atrás, né? Você perde ali atrás. Mas, cara, show de bola. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Eu gosto demais. Além de gostar de vocês, né? Que hoje já viraram meus amigos, né, cara? Não é puxar saco de ninguém, a gente... Já tá marcando outros pescarinhos. Já estão marcando outros pescarinhos. Falei, eu não sei quem que me respondeu no Instagram. Instagram foi ele. Foi você, eu falei. Depois do dia 27, aliás, a gente já pode começar a procurar, porque vem aí o frio, mas vem as anchovonas, e aí a sua roca pra gente... Vale a pena a gente comer. Não, eu quero fazer, mano. Não fiz nenhuma de anchovas ainda. Tipo assim, de acertar. No pincho, anchova no pincho. É, de acertar. Ah, não, no pincho. Sai uma ou outra ali e tal, mas nunca... É, que eu acho muito legal aquela pescaria de paredão, anchovas no pincho. Eu acho bem legal. É, se você for pra Canané comigo, não tem paredão, não. Porque a gente vai pra uns pontos lá que não... É só... É só água, mano. É parcel, igual. É parcel e você olha pros lados, seja o que Deus quiser, que se ali, mano... É, esses dias mesmo, a gente não tinha... A gente foi com aquele... Enfim, com o cara que a gente foi pescar a última vez e a gente chegou no... Ele foi... Eu fui dormindo, né? Acordei achando que ia estar na queimada. Quando eu acordei, a gente tava no Dom Reis, acho que é Dom Reis. Parcel dos Reis. Parcel dos Reis, é. Também eu achei que, pô, tô esperando uma ilha, né? Acordei e tava esperando a ilha. Não, não, pode jogar embaixo. Bum! Uma bicuda atrás da outra. Foi... E aí você olha, tipo, o pessoal de Tioga pra baixo, o litoral sul, todo mundo pegando o bicuda. É sempre assim. É, mas... O dourado veio em onda também, né? É, exato. Todo mundo no Instagram pegando dourado. Eu ainda não acertei o douradão, cara. Eu também não. Putz, cara. Eu já peguei dourado, mas... Não, eu posso falar... Douradinho. Aquele lá era bom, aquele lá era bom, né? Aquele comigo que você pegou, pô, tinha mais de 10 quilos. Não, acho que... É, olha. Daquele tamanho, eu ainda não acertei. E era fêmea, né? Aí eu também não sei, cara. É a menor ideia, cara. É igual o Tucunaré, né? Porque você vai ter o galo, que não sei o quê. É, sim. Sei lá, cara. Eu... Se tiver que comer, eu como. O galo, eu sei o galo. Se tiver que soltar, eu solto. Aquele lá a gente não comeu porque ficou com ele só, né? Não, mas você comeu aquele peixe. Comer. É. Queria soltar, a gente até pegou no pulsar. Queria soltar, assim, uma hora depois do peixe. É, mas é ruim. Aí você quer tirar foto, aí você fala... Depois de 15 minutos de foto, não vale mais a pena. Não, eu acho que a gente tem que preservar, a gente tem que soltar muito peixe, mas, cara, no março é bem menor, não sabe? A gente tem que entender o nosso impacto numa pesqueira de marinho. Pescaria de marinho, ela quatro vezes por ano... Não é completamente... Não é isso, né? Não é isso. E eu falo isso mesmo sendo do barco era o que soltava, né? É? Vocês viram? Eu era o único do barco que soltava. Soltava na caixa. Não, ele soltava. Até uma hora a gente falou, meu, coma essa ponza aí, velho. Você levava... Porque eu entendo que ali é um impacto mínimo. São pessoas que consomem peixe. Se eu prefiro pegar meu peixe do que pagar ele numa peixaria, etc. Eu acho o impacto muito menor. Então, eu prefiro que a gente leve peixe pescando no mar do que comprar. Cara, eu trouxe os dois bonitos aí que eu peguei. Tem muita gente que não gosta, né? Do bonito que eu fiz aí na sexta-feira. Eu mesmo não perguntei, né? Cara, ele tem a carne do atum, né? Não é, né? Ele é... Parece um atum. Não, o peixe parece muito, né? Ele é um torpedinho. E a cor? Gordinho. Não, a carne não é escura. Não? Não, é mais clarinha. Mas, cara, eu comemos ali... É, foi que quando eu cheguei eu perguntei pra ele. E você comeu? Porque a gente sempre ouve muito falar que o bonito não é tão interessante. Então, a gente acaba soltando. Ele falou, não, era bom. Foi bom. Só tem que sangrar ele. É, o lance dele é na captura, né? Se você for levar, você já tem que meter a faca nele lá, sangrar pra carne não ficar dura. Ah, não sabia. É que no mar tem outras opções de peixes mais saborosos. É, mas se você tá indo lá, só tá pegando bonita, às vezes, né? É, trouxe, cara. Fiz no churrasco, fiz a alegria da minha família, da família da minha namorada. É, a pescaria continua unindo depois. Exato. Todo mundo foi lá pra comer os dois peixes, cara. E mesmo que ele não seja tão bom, que briga bonita, vale a pena. Ah, é outra coisa, né, cara? Isso, mano... É um torpedo. É um torpedo, porque o bicho não para de nadar também, é forte. Tinha uns quatro que liam cada um. Pô, cara, uma bala. Que negócio... Atirada. É, eu não sei. Eu espero um dia pegar uma. É, nunca pegou, cara. Mas é legal, cara. Mas ele é um bicho rápido, né? É rápido, rápido. Quando você tira do barco, ele tá assim. E o ataque dele em cima, na superfície, cara, é bonito. Porque ele vem um estourão, assim. É, tipo o dourado, né? O estouro, assim, e tal. Superfície é sempre outra coisa. A superfície é bonito de ver, né, cara? É, aí tem que comer o bicho, né? Mas é isso, galera. Eu quero agradecer vocês aí por ter vindo mais uma vez. Eu sei que foi corrido pra você, cara. Obrigado mesmo. Não, é isso. Até o carro da vizinha lá. Então, eu quero ver que o carro da vizinha. De São José ainda. Obrigado pelas informações, pela amizade, pela resenha. É sempre bom de seu pai estar aqui também. Muito obrigado pela presença. Meu pai, que inclusive é responsável por toda a logística, parte de entrega. É ele que é o cara que corta os discos, né? Ah, que legal. Então, a Vican é família, né? É, hoje é uma empresa familiar, eu diria. Exploração familiar. Exploração familiar, cara. Pela parte dele. Não, é que aqui eu achei que estava escrito, mas quando a pessoa compra no site... Chegou aí o meu, estava escrito o nome. A letra dele é mais bonita também. Ah, então a letra que chegou na casa é do senhor. Legal. Cara, se quiser deixar um recado, falar alguma coisa pra galera, esse é o momento aí pros dois. Não, agradecer também. A gente tem bastante gente sempre que está com a gente ali, você ou outros amigos ali que a pesca nos proporcionou, está sempre prestigiando, seja com produto ou seja marcando a gente em outros posts, falando, ah, usa a Vican. Então, assim, isso é bem legal. Também escutar, às vezes você vai na feira, por exemplo, e o pessoal, pô, vocês são da Vican, isso aí é priceless, né? Não tem preço que pague. É só agradecer. A gente, obviamente, somos pescadores, os produtos são para pescadores. Então, agradecer a família que está com a gente aí, desde que aturou a gente, né? O desenvolvimento e a melhoria de cada produto hoje não é fácil empreender no Brasil, vocês sabem muito bem. E é isso. Agradecer você também pelo convite. Quantas vezes você chamar, estaremos aqui. Ah, obrigado, cara. E vamos discorrer ali a próxima pescaria. Vamos, isso aí é em off. Só agradecer todo mundo, agradecer o Kiko, toda a equipe aqui. Aliás, ficou chique. Ficou legal, né? Seja bonita. É isso, a gente continuar, sempre que chamar a gente está por aqui, trazendo novidade e pescando, que é o que mais importa, né? É isso aí. Beleza, então. É isso aí. Galera, então com a turma da Vicanha, com o Vitor e com o Vincent, a gente encerra aí mais um Na Fisgada Podcast. Um beijo no coração de todos e boas pescarias. Valeu. Obrigado.